Boa tarde, é com enorme prazer que eu, Bia Blay, curadora do Museu Judaico e curadora da exposição Mulheres no Acervo do Museu Judaico, recebo vocês para mais uma live. A exposição Mulheres no Acervo do Museu Judaico foi a primeira exposição virtual montada por nós. Trata-se de um recorte, de um enorme acervo de documentos e fotografias e livros do Centro de Memória, e que vinha, vem fazendo ao longo desses anos uma série de exposições presenciais pequenas na sede do Centro de Memória, a rua Estela Cezé Freda, 7,5 em Pinheiros, e que por conta da situação, da pandemia, enfim, tivemos que enfrentar esse enorme desafio que foi fazer a exposição virtual. Na verdade, aprendemos muito, acho que todos nós, de alguma maneira, nos encontramos em situações difíceis e que nos colocaram frente a essa, a tentar resolver da melhor maneira possível. Então, eu convido vocês a visitar o site do museu, o link está aí, é uma exposição que traz a trajetória marcante de cinco mulheres, cujo acervo de documentos e fotografias e alguns objetos, livros, encontra-se no Centro de Memória. Então, são elas, Berta Kogan, a jornalista e fundadora da revista Brasil Israel, a Daniela Wajostranski, atriz que hoje mora no Panamá e que atuou na década de 50 com o Almor Chagas, foi dirigida por Procópio Ferreira e doou todo esse acervo do teatro para o Centro de Memória. Na próxima, a Felícia Lerner, escultora, premiada, já teve sala da Bienal dedicada a ela, e o objeto da nossa live de hoje. A próxima é a Frida Wolf, historiadora, autora de mais de 40 livros sobre a presença judaica no Brasil, e cuja live será a próxima. E a Gertrude, ou mais conhecida como Trude Landau, cronista, escritora, carta maníaca, enfim, uma pessoa incrível que escreveu mais de 500 cartas para o Carlos Drummond de Andrade e foi correspondida, e que também será objeto de uma live nos próximos dias. Então, é com enorme prazer que hoje nós convidamos Fernando de Souza e Angélica Fabri para falar sobre a Felícia Lerner. O Fernando é jornalista e autor de uma tese sobre Zay Lerner, que era o marido da Felícia. Porém, ao me deparar com esse material, que é um trabalho belíssimo que ele fez, e fui surpreendida por um papel importante que eu desconhecia da Felícia, que é o seu papel de administradora e de executiva da fábrica, mais especificamente da Tricolã, que era a fábrica da família, e que ela teve que assumir quando o Zay precocemente faleceu. Então, o Fernando vai falar desse aspecto da Felícia até o falecimento do Zay, quando, então, ela toma uma decisão importante na sua vida e se muda, se transfere residência e seu trabalho, seu ateliê, para Campos do Jordão. Daí o nosso convite, feito para Angélica Fabri, que é diretora do Museu Felícia Lerner em Campos do Jordão. Essa relação afetiva e de trabalho da Felícia com a cidade de Campos do Jordão é o mote da fala da Angélica. Então, eu convido vocês a fazerem seus comentários e perguntas no chat aqui do lado e a se inscreverem no canal do Museu Judaico e deem o seu like aqui. Então, Fernando, começamos com você. Muito obrigada. Boa noite, Bia. Primeiramente, agradeço a Bia pelo convite, a toda a equipe do Museu Judaico pelo apoio, e estou bem animado hoje para ter as conversas sobre a obra e a vida da Felícia, e também com a Angélica do Museu Felícia Lerner. Acho que vai ser uma bela conversa. Então, o que eu vou trazer aqui hoje, eu vou falar dos primeiros aspectos da trajetória e também um pouco da obra da Felícia, desde o começo da sua carreira, da sua chegada ao Brasil, até o momento que ela se muda para Campos do Jordão. Como a Bia explicou, esse recorte é um trecho, faz parte da minha dissertação de mestrado, em que eu falo sobre a trajetória do Isai Lerner, que foi o marido da Felícia. E eu dedico um dos capítulos a falar justamente sobre a Felícia, sobre a importância, revisar a sua trajetória, e também um pouco sobre a sua obra. Então, nesse primeiro slide que a gente vai ver, a gente tem uma figura da Felícia, ainda jovem, na Polônia, e eu trouxe um trecho da própria Felícia sobre a sua infância na Polônia. Eu vou ler. Nos meus tempos de menina, minha mãe costumava me levar para a pequena cidade chamada Lukó, onde se acham lindas florestas e campos semeados de um trigo amarelinho, loirinho, misturado com flores roxinhas e amarelas, pequenos e estreitos riachos por toda parte. Esse trecho faz parte de um livro de textos poéticos da própria Felícia, foi publicado recentemente, e ele conta um pouco já dessa relação que a Felícia tinha com a natureza e com os animais e com o campo. A Felícia nasceu em 1904, em Varsóvia, na Polônia, e desde cedo ela já foi, já era inclinada ao mundo das artes. Ela estudou música e canto, inclusive chegou a ser soprano da ópera de Varsóvia. Então, ela já tem, desde a juventude, uma ligação bem forte com as artes. E ela conhece seu marido justamente em um desses clubes de leitura, ali em Varsóvia. Em 1927, mais ou menos, ela vem para o Brasil junto com o Isai, que ela conheceu em Varsóvia, e eles se mudam para cá junto com a mãe dela, que estava doente, e eles vêm por conta das perseguições antissemitas no leste europeu. Chegando aqui no Brasil, no próximo slide, a gente vai ver uma imagem do Isai e da Felícia, logo nos primeiros anos aqui no Brasil, em 1928, e já com a filha Giselda, que vai se tornar uma artista depois, no Jardim da Luz, que eles tinham uma residência fixada ali no Bom Retiro, perto da, onde hoje é a Pinacoteca do estado de São Paulo, a Estação da Luz. Nesse bairro, eles vão ter contato com outras famílias judaicas, e vão justamente começar a trabalhar numa indústria teixo, que vai se chamar Tricolã. No próximo slide, por favor, a gente pode ver uma dessas atas de reunião de sócios da Tricolã, em que a gente encontra, que eu tentei destacar aqui um pouquinho, o nome da Felícia, ainda na grafia em polonês, que era escrito Feiga Sincha Lerner, mas, pela minha pesquisa, eu encontrei que esse, na verdade, é o nome da Felícia, que ela ainda não assinava como Felícia. Felícia foi um abrasionamento. Eu só, desculpe de interromper, Fernando, mas acho importante chamar atenção para isso. E, na verdade, me parece que é Simcha, Feiga, Simcha Lerner. Simcha é uma palavra em hebraico que quer dizer felicidade. É muito auspicioso até ela trazer isso no nome, essa palavra. E Feiga é um nome comum também, tem outras Feigas, outras Feigas também, imigrantes que vieram para o Brasil. Eu quero chamar atenção até para... Porque isso eu não conhecia, e é muito interessante esse jogo, quer dizer, até de personas, digamos assim, onde ela assume uma persona artística como Felícia Lerner, e aqui a executiva é Feiga Sincha Lerner. Acho bem interessante esse levantamento que você fez no seu trabalho. Muito legal. Exatamente isso, Bia. E esse trecho que eu trouxe é apenas uma dessas atas. Eu encontrei ao longo dos anos, enfim, desde ao longo dessa atuação dos anos 40, 50, 60, a Felícia está presente em todas as reuniões de sócios. Ou seja, não é uma participação pontual que a Felícia está fazendo nos negócios da família. Ela realmente está participando das decisões, ela está administrando esse negócio juntamente ao marido e também ao irmão do marido e à Sara também. Então, é um negócio realmente de família, mas que ela está participando ativamente desde a sua fundação. E no próximo slide, eu trouxe um pouco de como a Felícia chegou ao mundo da arte. O primeiro contato, além do trabalho com a música que ela teve ainda lá na Polônia, ela vai ter por meio da filha, que começou a ter aulas de pintura com a Yolanda Morrari, que é uma pintora que vai ser bem importante aqui no Brasil por trabalhar com abstração. E a Yolanda Morrari, enfim, vai dar aulas de pintura Giselda, filha da Felícia, e a Felícia vai ter esse primeiro contato com a pintura. E a partir dessa amizade com a Yolanda, ela vai apresentar uma outra artista, que é a Isabelte Noblin, que foi uma professora da FAUSP, hoje não é muito reconhecida, mas uma das obras dela, enfim, mais icônicas, é a Torre do Relógio da USP, que eu acho que muita gente conhece ou já chegou a visitar. E a partir desse primeiro contato com a Elisabeth, a Felícia vai começar a trabalhar com a escultura, principalmente ela vai começar com o barro, que era o primeiro material, né, trabalhar com argila, enfim, começar a moldar e entender como funciona esse processo de formação de figuras por meio do barro. E a partir desse contato, que ela tem, enfim, um bom trabalho, ela vai querer se profissionalizar na escultura, ou seja, se dedicar realmente à carreira de artista. No próximo slide, a gente pode ver quem foi o principal professor da Felícia, que foi o Victor Brecheret, que é um escultor muito famoso desde a época dos modernistas, lá em 1922. Ele já estava presente na semana de 1922 e a Felícia vai procurar ele para ter aulas de escultura. No primeiro momento, ele recusa por conta de que ele não achava que mulheres poderiam se dedicar à escultura. Na tradição, na história da arte, existe um pouco de ideia de que a escultura não é uma arte apta a mulheres, porque ela exigiria muito esforço, força, enfim, exige um manuseio técnico que existe essa ideia de que as mulheres não poderiam ter. Mas a Felícia vai lá, insiste, e ele, e o Brecheret, enfim, aceita ela como sua primeira e única aluna. Então, acho que mostra também um pouco dessa insistência, desse prestígio que a Felícia tem por ser a única aluna desse importante escultor. logo no próximo slide, a gente vai ver um desses primeiros trabalhos que a Felícia tem com o barro. Ou seja, ela vai começar, nessa primeira fase do trabalho dela, a trabalhar com as figuras. Ou seja, ela está trabalhando com as figuras humanas, principalmente, e a partir do barro. Do barro, ela vai passar para o bronze. São um desses, enfim, são materiais mais tradicionais da escultura, e que marcam esse início da carreira da Felícia, nos anos 50, um pouco antes do começo da Bienal de São Paulo, que eu vou falar no próximo slide. E aqui a gente chega num momento muito importante da carreira da Felícia, que são as Bienais de Arte de São Paulo. Só contando um pouco da história, ali nos anos 50, muitas instituições de arte importantes são fundadas em São Paulo. o Museu de Arte Moderna de São Paulo, em 1948, o MASP, o Museu de Arte de São Paulo, em 1947, e em 51, a Bienal de São Paulo. E aqui é um grande momento em que a gente tem grandes instituições que estão trazendo artistas de fora do Brasil para cá. Ou seja, os nossos artistas estão tendo contato com quem está vindo de fora. Estão absorvendo essas linguagens, estão experimentando novas poéticas. E a Bienal vai ser um grande espaço dessa experimentação para a Felícia e também da sua consagração. Então, em 1963, que é nessa foto da minha esquerda, a gente vê várias esculturas da Felícia nesse salão principal do pavilhão do Ibirapuera, que foi o ano que ela ganhou o Primo de Melhor Escultor Nacional, ou seja, a maior premiação que um escultor poderia ter naquele ano. E em 1965, logo na edição seguinte, ela ganha uma sala especial. Ou seja, ela é convidada a ter suas obras na Bienal Espostas, o que mostra o grande prestígio que ela tinha já naquele momento numa consagração muito bonita, muito rápida do seu trabalho. Então, é legal ver como a Bienal também vai adicionar no trabalho da Felícia, quando você vê ao longo do tempo, como ela vai conversando com esses outros artistas, você vê referências e outros artistas nesse trabalho da Felícia. Então, é um momento muito importante para ela. No próximo slide, a gente vai ver também como a Bienal proporcionou uma certa mudança nessa, na atuação dela nas artes. Na quarta Bienal, teve um grande polêmica no júri de aceite das obras que recusou 70% das obras, principalmente dos artistas que eram considerados figurativos, ou seja, quem trabalhava com principalmente figura em detrimento dos artistas abstratos, que eram os preferidos pelo júri da época. Entre eles, a Felícia foi um desses artistas recusados. E esses artistas se reuniram e começaram a trabalhar em expor, além da Bienal, num espaço só para eles, como uma forma de protesto contra essa decisão do júri. E assim vai ser feita essa exposição chamada 12 artistas de São Paulo, que eu trouxe esse convite aqui para vocês no slide e eu coloquei em destaque o nome da Felícia para mostrar que ela estava presente. E a partir dessa exposição vai ser criada a Galeria de Arte das Folhas. Por quê? Porque essa exposição foi feita no edifício do Salão da Folha de São Paulo, do jornal. Ela chama das Folhas porque na época existia mais de uma folha. Tinha a Folha da Manhã, Folha da Tarde e Folha da Noite. Hoje a gente só tem o jornal, mas na época tinham várias edições. E essa galeria vai ser principalmente patrocinada, além da Folha de São Paulo, pelo marido da Felícia, o Isai Lerner. Então é a partir desse momento que eu ligo um pouco os dois na tese. Falar como eles estão trabalhando juntos nessa galeria que é um espaço expositivo, apesar do nome não vendia obras de arte, mas foi muito importante para revelar artesas novos e também consagrar alguns artistas que já estavam trabalhando aqui naquele momento. No próximo slide, a gente pode ver como o Isai e a Felícia estavam participando ativamente das atividades dessa galeria como patronos. A gente pode ver aqui no canto em destaque o Isai e a Felícia na inauguração de um dos prêmios, porque eles eram doadores também de um prêmio, chamado Prêmio Lerner de Arte Contemporânea. Esse prêmio foi muito importante porque ele adquiria essas obras e doava para museus do Brasil. Então, ele ajudou a formar um acervo de arte moderna, contemporânea, então, um pouco nessa transição para museus brasileiros. Então, é bem importante mostrar como ela teve um papel super importante na formação de acervos para museu também, doando esse prêmio. No próximo slide, você quer falar, a Bia? Não, eu acho importante pontuar isso, essa participação, enfim, de um empresário, porque, enfim, ele era um empresário do têxtil, certo? Tinha uma malharia importante, porém, ele teve também essa participação efetiva no mundo das artes, quer dizer, montou uma galeria, não é? Quer dizer, instituiu esse prêmio Lerner, acho que a gente é importante a gente ter em mente a dimensão que isso teve, foi quase como uma Bienal dos Rejeitados, foi isso, como surgiu isso, quer dizer, não era simplesmente uma, digamos assim, uma parceria para incentivar o trabalho da Felice, era muito mais do que isso, tá certo? Acho bom a gente ter isso, assim, claro, porque eu desconheci esse papel, na verdade, e eu queria também pontuar, Fernanda, que uma coisa que eu deveria ter falado na introdução, que esse acervo da Felícia que a gente tem hoje no Centro de Memória foi doado pela família, pelos filhos, que doaram escritos, documentos, esboços, convites, participações, e doaram, inclusive, os direitos de uso da imagem da obra da Felícia para o Museu Judaico, então, eu queria reforçar isso, agradecer mais uma vez a família, mas vamos em frente, tá muito legal. Não, é isso mesmo, Bia, o Isai, inclusive, na época, ele trabalhava no Museu de Arte Moderna de São Paulo como diretor financeiro e ele se demite em protesto a esse júri, então, ele está marcando uma posição dentro desses patrocinadores da arte e vai continuar essa iniciativa. Até recentemente foi defendida uma outra tese sobre a Galeria de Arte, especificamente sobre a Galeria de Arte das Folhas, que mostra também esse papel de patrocinador mesmo, é muito bacana ver esses empresários. Tinha também o Titilo Matarazzo, que foi o fundador do Museu de Arte Moderna das Bienais, e o Assis Chateaubriand, que fundou o MASP, desses empresários que estavam trabalhando efetivamente para criar instituições culturais naquela época, nos anos 50 e 60 de São Paulo. Então, uma época muito importante em que o empresariado tem uma atuação muito forte no meio artístico. E com o Isaia, a Felícia não devia deixar de ser o mesmo. Aqui, nesse slide, a gente pode ver uma matéria que fala sobre a retrospectiva do trabalho da Felícia, na Galeria de Arte das Folhas. Ela vai expor o seu trabalho de 10 anos, desde os primeiros anos ali com o Brechere em 1948 até 1958, a primeira retrospectiva da Felícia. Então, é um momento também muito importante para um artista trazer essa retrospectiva do trabalho, que a gente consegue ver toda a evolução, toda a mudança de linguagens poéticas, e a partir desse momento, já chegando nos anos 60, a Felícia vai começar a caminhar para ter uma obra mais abstrata, que a Angélica vai pular um pouquinho mais para a gente depois. Então, é bem legal ver também como a galeria também funcionou como essa porta de visibilidade para o trabalho da Felícia. E no próximo slide, já encerrando a minha fala, a gente vai falar um pouco sobre como, enfim, esse fim precoce da galeria foi por conta do falecimento do Isai em 1962. Ele teve uma doença do coração e falece, e a Felícia, enfim, ela vai assumir os negócios da família, tanto na condição de diretora, como também a Felícia vai se corresponder com os patrocinadores da Bienal para patrocinar prêmios. Ou seja, a Bienal vai entrar em contato com a Felícia via a Tricolã para pedir algumas somas de dinheiro para essa premiação. reforça um pouco esse caráter de empresária também da Felícia, de administradora, de como ela também estava atuando, isso até a morte do marido, antes de se mudar para Campos Jordão, ela ainda estava atuando fortemente na indústria da família. E aqui, enfim, nas últimas fotografias do Isai, que a gente pode ver ele já um pouco debilitado, recebendo uma homenagem dos artistas que foram premiados na galeria, a Felícia ali ao fundo. E em 1962, como eu comentei, o Isai falece e daí se inaugura um novo momento da carreira da Felícia, que é quando ela vai para Campos Jordão e a Angélica vai poder comentar um pouquinho mais para a gente sobre isso. Perfeito, muito bom, obrigada. E agora, Angélica, então, é com você. Isso conta para a gente essa relação afetiva que a Felícia desenvolve com a cidade, e acho que é mútuo, depois você vai falar que também a cidade reconheceu nela todo esse afeto e, de alguma maneira, a criação do museu é a consagração disso tudo. É com você, então. Boa noite, Bia. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Primeiramente, eu queria agradecer a minha anfitriã, Bia Blay, a curadora do Museu Judaico, e por essa oportunidade de cumprimentar o meu colega hoje aqui de live, o Fernando, que a gente se conheceu por causa desse trabalho e foi muito bacana. Agradecer essa oportunidade de estreitarmos os laços do Museu Felícia Lerner com o Museu Judaico de São Paulo, porque já existia o início de um diálogo por conta da doação do arquivo pessoal da família, então, a partir disso, a gente já iniciou esse diálogo com o museu e que hoje, através dessa live, nós vamos poder estreitar cada vez mais. Eu queria pedir licença também à Bia só para fazer duas saudações muito especiais, uma ao doutor Adolfo Lerner, representando a família, que nos acompanha, que dá um apoio muito importante ao museu, um apoio inestimável, então, para a gente é muito importante esse acompanhamento dele em relação ao nosso trabalho e queria fazer uma saudação muito especial à nossa equipe, que trabalha no Museu Felícia Lerner e, então, na figura da nossa gerente, que é a Marina Falsetti. A gente saúda toda uma equipe que faz um trabalho também magnífico, com muita dedicação, com muito afinco para a gente preservar e difundir esse importante trabalho da Felícia Lerner, do Museu Felícia Lerner. Eu vou pedir, por favor, para o Fernando colocar para a gente o nosso primeiro slide. A gente... Vocês têm uma imagem. O Museu Felícia Lerner tem essa característica que é muito especial e que a gente vai falar muito toda hora, que é essa relação da obra da Felícia com essa natureza, com esse espaço. Então, assim, esse museu é um museu do governo do estado de São Paulo, Secretaria do Estado da Cultura e Economia Criativa. Atualmente, a gestão dele é feita em parceria com a Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari. Ele começou a ser criado lá em 78, quando a Felícia fez a doação, a convite do governador do estado para que toda essa obra dela, que foi reunida ao longo do tempo, pudesse ficar num único local. Só que depois, em 2001, é que esse museu teve um decreto que oficializou a sua criação. é um dos poucos museus que a gente pode dizer que somam arte e paisagem, que tem um reconhecimento internacional, porque trata-se de uma coleção importantíssima da Felícia. São 85 obras que estão ali reunidas, de vários momentos, de várias técnicas, de várias poéticas da artista, tudo isso reunido num lugar muito especial. e eu vou comentar um pouquinho agora no decorrer da fala, com toda a presença da Felícia na definição de roteiros, do percurso, da distribuição das obras. Então, ele é um museu que tem, assim, algumas características peculiares por conta disso tudo. Mas é importante também a gente falar que pela projeção internacional da Felícia Lerner, esse conjunto também de esculturas, ele foi avaliado em 1987, a revista Sculture, ela dá esse conjunto como entre os dez mais importantes do mundo. Então, a gente vê que, de fato, é uma coleção que tem uma importância muito grande. Vou pedir, por favor, o próximo. E aqui, a gente já começa a contar um pouquinho dessa história, e aí a gente traz essa frase da Felícia que resume um pouco essa história dela com esse local, porque quando ela foi convidada pelo governador à época, que é o Paulo Egídio Martins, com a proposta de levá-la para conhecer o local onde seria instalado e criado esse museu com as obras da Felícia, nesse momento que ela chegou, ela teve um impacto muito grande, uma emoção muito grande. A gente poderia falar até de amor à primeira vista, porque com a transferência dela para a cidade de Campos do Jordão, ela foi criando alguns vínculos lá e uma das questões mais latentes era a questão mesmo da paisagem, das memórias afetivas que essas paisagens remetiam à Felícia, de quanto que esse local dialogava com as poéticas dela, então ela sempre deixou muito claro e para nós é muito importante isso, porque é possível ver pelos depoimentos da Felícia essa relação profunda que ela desenvolveu, não só com a cidade de Campos do Jordão, mas principalmente com esse espaço especificamente onde foi instalado o museu com as obras dela e tem um depoimento dela muito forte, muito emblemático que ela fala que trabalhou arduamente para concluir esse trabalho de colocar essas obras aí como uma declaração de amor à natureza, então isso reforça, vou pedir o próximo por favor, e aqui assim só para as pessoas entenderem um pouquinho, esse museu em Campos do Jordão ele divide o espaço com o auditório Claudio Santoro, então quando a Felícia já estava morando em Campos do Jordão, quando ela foi para lá transferiu o ateliê dela, as obras, inclusive lá a Felícia também passou por toda uma nova situação de estar longe de São Paulo, de ter que mudar um pouco também os processos de trabalho dela, ela trabalhava com a ajuda lá dos jardineiros, dos caseiros, então algumas peculiaridades, algumas situações assim, mas assim, o mais importante é o quanto que ela se identificou com aquela natureza, o quanto que isso permitiu um aprofundamento e assim, vão ser marcas indeléveis na criação dela, na trajetória artística dela, porque esse período que ela vai viver de duas décadas lá em Campos do Jordão e a instalação do museu com as obras que ela já tinha executado e depois o último conjunto de obras que ela fez especificamente para aquele espaço, eles revelam toda essa trajetória dela, toda a ligação dela com a natureza, essa questão dessa questão das obras estarem num jardim e ela tinha já essa questão com ela das obras serem expostas ao jardim, essa questão da obra dialogando com a natureza, então, quando esse convite chega para ela, para essa doação, para ela instalar, ela foi convidada para ir lá e ajudar a definir, então, ela tem um encontro já, ela conhecia, lógico, a natureza de Campos do Jordão, mas ali naquele espaço também ela percebe um recorte muito importante dessa questão da Mata Atlântica, as espécies que estão ali, aquela floresta que fica emoldurando esse espaço e esse jardim onde vai ser instalado o Museu Felícia Lerner e o próprio Auditório Cláudio Santoro, então, são elementos que são importantes e que ajudam a gente a entender toda essa relação dela com o espaço. Pode passar, por favor. Então, a relação dela com a cidade de Campos, que, como eu comentei um pouquinho, implicou numa série de mudanças também na forma dela poder trabalhar, dela desenvolver a arte dela de escultora, e aí ela fala muito que a minha casa em Campos do Jordão era colocada entre montanhas mansas, espalhadas em largura, unindo-se umas às outras. Essas montanhas me serviam para os projetos de futuras esculturas. Então, aqui a gente já começa, por essa frase dela, a gente tem essa confirmação de quanto que era significativa a ligação dela com esse local, o tanto que isso impactou na criação dela, e como que ela, estando em Campos do Jordão, também criou um diálogo afetivo muito profundo com a cidade de Campos do Jordão, a cidade acolheu a Felícia de uma maneira também muito especial. Então, tanto a artista se sentia em casa, tendo adotado Campos do Jordão, como a cidade também percebia e desenvolvia um carinho e relações afetivas e as pessoas da cidade também tem até um aspecto... Desculpe te interromper, mas acho que é importante a gente chamar atenção também, porque a Felícia, além desse trabalho artístico de escultora, ela tem também, ao longo da sua vida, um trabalho importante escrito, de poemas e aporismos. Deixa eu colocar aqui o livro que foi lançado pela editora Perspectiva em 2014, com escritos da Felícia, que foram justamente descobertos pela filha, pela Giselda, são manuscritos, alguns desses manuscritos estão no centro de memória, mas acho importante porque ao longo da tua fala e em qualquer momento que a gente se aproxima para estudar a obra da Felícia, esses escritos, esses poemas, aforismos aparecem, então achei bom apontuar, porque faz parte para entender a personalidade artística dela. agradeço o seu comentário porque eu até em cima desse comentário vou trazer uma questão importante também que há um entendimento que a própria instalação, a definição do percurso das obras, toda a relação, tudo isso teve a definição da própria escultora e também isso orienta muito o nosso trabalho porque a Felícia deixou esses registros, então esses registros dessa relação profunda, complexa, apaixonada dela com a natureza, das questões poéticas, dos temas que ela se debruçou também para desenvolver as obras dela, isso para nós é muito importante porque os próprios textos dela, esses registros que são testemunhos para nós fundamentais para a condução e justamente para que a gente possa manter e preservar todas essas definições, essas poéticas, respeitar os processos de criação da artista, então é muito importante a gente ter como referência todos esses textos que ela deixou, isso para nós é um dos eixos do trabalho, porque essa relação dela com o campus do Jordão, essa relação dela com aquele museu especificamente tem um registro muito profundo nas próprias palavras da Felícia e isso o museu respeita muito e traz o tempo todo no seu trabalho, né? Então, eu vou pedir por favor o próximo. Então, para vocês entenderem um pouquinho, nesse conjunto de 85 obras, eles estão distribuídos por alguns grupos, né? Que a gente tem um grupo de obras figurativas que vai da década de 50 a 58, do período de 50 a 58, depois a gente tem a caminho da abstração que é de 58 a 61, nós temos as obras abstratas de 63 a 65, a parte das obras orgânicas de 66 a 70 e o último conjunto que a Lachá fez lá no próprio museu, com as obras já instaladas, que são os reportes na paisagem. Essas fases, essa trajetória da artista, elas foram muito bem delineadas, estudadas pelo Frederico Moraes, né? Também que é um, pesquisou, escreveu, né? Sobre a obra da Felícia, sobre inclusive o Museu Felícia Lerner. Então, a gente tem a própria disposição, vou pedir para passar, por favor, próximo, a própria disposição das obras. O percurso que está feito no museu, ele é o diálogo das esculturas com o meio, com a paisagem, com as plantas, com os animais do local e a partir das definições da própria escultura. A Felícia Lerner definiu e nós entendemos isso como uma curadoria da própria artista e o nosso trabalho, eu vou pedir, por favor, o próximo, que vai dar para as pessoas o próximo, por favor, o próximo. E aí a gente começa a ver um pouco, então, essas obras instaladas no jardim, nesse percurso que foi definido pela própria escultora. Então, aqui a gente tem as figurativas, vou pedir, a gente só separou alguns exemplos para vocês terem uma ideia, pode, mas essas obras ficam distribuídas por alamedas, em algum momento a gente vai ter a possibilidade de ver essa estrutura dos jardins e a colocação das obras. Essa aqui também é importante a gente ver, lá a gente, nós vimos agora há pouco os bronzes e a Felícia, a partir do momento também que ela se instala em Campos do Jordão, ela se debruça numa nova técnica, num novo processo, até por conta da circunstância de estar afastada de São Paulo, dos ateliês, também das casas de fundição, e aí ela se torna uma grande expertise nessa técnica que ela faz do cimento, a partir do arame e com cimento branco, pode passar, por favor, a próxima, e essa aqui são os recortes da paisagem que ela já fez justamente nesse diálogo que a obra interagisse muito com a natureza, com esse espaço, então, esse momento ele é emblemático porque a artista já está lá com as outras obras também instaladas e ela faz esse último conjunto de obras trabalhando lá, se especializando num novo fazer, num novo processo, mas com essas poéticas dela já que revelam esse contato com a natureza, as obras dela, aqui a gente não vai ter muito tempo para mostrar, mas tem uns momentos que as obras praticamente elas interagem tanto com a natureza que praticamente elas convidam os pássaros, por exemplo, a estarem ali como se fossem espaço deles, o público que interage com essas obras, então, cada conjunto dessas obras distribuídas por esse espaço revelam essas poéticas dela, essa relação dela com a natureza, com os animais, então, assim, esse talvez seja a grande peculiaridade desse museu, que é respeitar essas escolhas, as poéticas, os processos de trabalho da Felícia, e manter, pode passar o próximo, por favor, e conservar esse espírito, e aí dentro daquilo que a Bia tinha comentado e que eu falei um pouco também, que são, o que também é super importante, a Felícia pode estar lá bastante tempo, ela pode conviver com esse espaço, ela pode ver os visitantes nesse espaço, né, então, quando ela fala que nos jardins de minhas esculturas as pessoas passam, olham, comentam, e de repente alguém me avista e aí vem a clássica pergunta, você é a escultora? Você fez tudo isso? E eu, sem jeito, respondo bem baixinho, não, foi só eu, fomos muitos. Então, um pouco porque esse tipo de técnica, é lógico que ela precisava, né, da ajuda de alguns profissionais, e aí ela contava com os jardineiros, com os caseiros, eu já mencionei isso anteriormente, então, esse trabalho, e aí mais trazendo essa questão de comentar a relação dela com o espaço, porque isso é muito importante a gente poder ter essa visão dela em relação ao museu, então, nós selecionamos algumas falas dela que corroboram essa questão de como ela se relacionava com aquele espaço, com a coleção naquele espaço, então, no parque onde se acham as minhas esculturas, uns demonstram tristeza por não compreenderem, outros alegria por poderem rir, as crianças riem e se divertem como se estivessem entre velhos amigos, que de novo encontraram, pois eles não sabem da arte, mas ainda se lembram da criação, então, a Felícia deixa importantes registros dela nesse espaço, da relação dela com as obras que ela fez para esse museu, nos registros também, a gente tem textos e depoimentos importantes em relação às outras obras, em relação à arte dela, de uma maneira geral, mas como as outras obras que ela fez, e o importante, a cidade tinha tanto carinho pela Felícia, a Felícia tinha tanto carinho por Cantos do Jordão, que a obra dela não se limita apenas ao Museu Felícia Lermos, por ocasião do centenário da cidade de Campos do Jordão, a Felícia fez uma obra e ofereceu, a cidade fica no centro da cidade e faz uma conexão, mostrando o tanto que a cidade também tem essa ligação, nós temos depoimentos importantes das pessoas da cidade em relação a como elas interagiam e até hoje interagem com essas obras, e quando o museu esteve fechado agora por conta da pandemia, nós tivemos um depoimento da nossa gerente de muitas pessoas da cidade que estavam na fila para a hora da reabertura porque precisavam, queriam retornar ao museu por causa das suas memórias afetivas com esse local, e aí nós selecionamos também um trecho de uma fala da Felícia também sempre desses textos desse livro que a Bia mostrou para que as pessoas entendam um pouquinho a relação dela com o Campos do Jordão, essa questão de como que a estada dela em Campos do Jordão, todas as novas descobertas, o rumo que ela teve que dar para a vida dela por causa da morte do seu Israel e de ter adotado Campos do Jordão. Então, eu acho que esse depoimento que eu vou pedir por favor para a gente colocar, eu vou ajudar a lenda. Metade da minha obra foi feita em Campos do Jordão, onde vivi 20 anos. Era uma casa pequena que fui reformando e ampliando e trabalhava sempre nas esculturas, deixando bronze e adotando o cimento, fiel à filosofia segundo a qual não importa o material. Foram 20 anos de trabalho exclusivo, não viajei, vivi com os meus sonhos, minha angústia e solidão, com as janelas abertas e muita música. Como Proust, tranquei e me dediquei ao trabalho. Minha vida era em casa ou no auditório onde construía o museu, no parque no qual se encontram minhas esculturas e eu também me encontro. Entre árvores, sentindo as raízes em movimento sob a terra, os longos galhos a me abraçar. Quis também abraçar as árvores e com as esculturas as emoldurei. Eu acho que esse texto da Felícia, ele é emblemático e ele resume tudo isso que eu falei até agora, da relação dela com a arte dela, da relação dela com aquele espaço, com a natureza, da relação dela com o Campos do Jordão, da importância, também ela falou uma certa vez da importância que era para ela como escultora ter esse privilégio de poder ter a obra dela reunida no local, nesse lugar. Então, esse texto, ele é, para nós, muito importante porque ele deixa muito claro essa relação dela com a cidade e com o museu. E também, para complementar, como eu falei as obras dela em Campos, agora eu só vou complementar um pouquinho, porque tem obras da Felícia, como a Felícia, quando foi para Campos, o Fernando já tinha falado, a Bia, ela já era uma artista consagrada, ela já era uma artista premiada, uma artista reconhecida internacionalmente. Então, a gente tem obras da Felícia em vários outros espaços. Então, nós vamos trazer aqui alguns exemplos, tem obras dela no Palácio dos Bandeirantes, tem no Parque do Ibirapuera, tem obras dela no Acervo do Masp, Acervo do Banco Itaú, tem na Praça da Sé, a Felícia já tinha essa questão da obra estar num jardim, numa praça ao ar livre e em harmonia com esse espaço. E também, a Felícia é uma artista de projeção internacional. Então, diversos museus em outros países também tem obras da Felícia. Então, nós trouxemos aqui esses exemplos de uma obra na Tate Gallery e também no centro de Pompidou, em Paris. e aí, assim, mais... Um minutinho, Angélica, só eu quero complementar, porque justamente na exposição que a gente fez sobre as mulheres no Acervo do Museu Judaico, nós recebemos como doação nesse conjunto de documentos a carta que o Pietro Maria Bardi tem atestando a aquisição dessa obra e que ele mesmo depois doa para a Tate Gallery. E nós temos a carta do diretor da Tate Gallery recebendo essa obra. Então, é muito sintomática a existência disso e como a gente vai conseguindo costurar toda essa história da Felícia com esses documentos, o que é uma coisa incrível. Depois, a gente pode até mostrar, Imperator, o nosso técnico aqui, para colocar, mostrar essas cartas que estão na exposição da Felícia. É sempre importante a nossa parceria com o Museu Judaico, porque esses documentos, com certeza, a gente pode depois fazer uma conexão deles, porque nós estamos também agora debruçados, preparando um material, ampliando o material, a informação sobre a obra da Felícia, a presença da Felícia internacionalmente em outros espaços aqui no nosso país. Então, esse material, olha aí. Bárbaro. Essas são as duas cartas, não sei se dá para ler, talvez um pouco pequeno, mas, enfim, o Bardi, deixa eu ver se eu consigo aqui, declaro para os devidos fins que adquiri uma escultura em bronze da artista Felícia Lerner, a qual doei à Tate Gallery de Londres, Inglaterra, cuja diretoria aceitou. São Paulo, 22 ou 23 de agosto de 1962, Pietro Maria Bardi, diretor, na época, diretor do Museu de Arte de São Paulo. E aqui, à direita, a gente tem a carta do diretor John Rothstein escrevendo para o Bardi, dizendo que ele informa que a escultura de bronze da Felícia Lerner chegou com segurança e agradecer em nome, agradecer o seu nome pela sua estimada generosidade e interesse para, com essa galeria, e, enfim, agradecer, apreciar, enfim, estima a doação que o Bardi fez para a Tate, que é muito legal. Ah, isso é bárbaro, está vendo? E, inclusive, a obra da Tate Gallery está no catálogo online do museu, então é bacana também, né? E aí, assim, já caminhando também para o final, a gente trouxe mais uma fala da própria Felícia, que eu vou pedir para o Fernando, por favor. Aqui, para vocês terem uma ideia, também era o pôr do sol que a Felícia via, né? Quando ela estava lá, ouvindo também a sua música, criando as suas obras, né? E um pouco ela falando sobre a arte dela. Então, o que eu faço, arrumo, desarrumo, corto, emendo, arranjo, ferro, papel, pano, tudo o que se chama coisas. Arrumando, desarrumando, modificando, as coisas se modificam. E daí, o que valeu? Valeu o que senti e modifiquei. Então, a Felícia deixa claro, né? Assim, como que era o envolvimento dela, os materiais, como que eram as poéticas e o que significava a arte para ela, o que era o processo de criar, né? Então, eu vou deixar agora, também, no último slide, por favor. A gente tem aqui o endereço, o nosso museu já está reaberto, né? Agora, nesse momento, nós ficamos uns meses fechados por causa da pandemia, mas o museu já está aberto, né? Quem puder fazer uma visita, porque, de fato, é um encontro com a Felícia, é um encontro da arte com a natureza, é um lugar, assim, muito especial e que, como a própria Felícia fala, ela está presente lá, né? Então, é muito, assim, é um lugar para quem gosta de arte, para quem gosta de natureza e para quem está interessado nos sentimentos das pessoas humanas, assim, é um lugar que vale a pena ser visitado. Muito bom. Com certeza, muito bom, muito obrigada, Angélica. Fernando, quer falar mais alguma coisa? Complementando, enfim, estamos chegando ao final. Eu acho que é legal também falar que a escolha da Felícia por Campos, também, além da questão da paisagem, dessa natureza exuberante, também, Campos e Jordão também é uma cidade politicamente importante, tem a sede do governo do estado com o Palácio de Inverno lá também, e já nos anos 20, 30, 40, muitos artistas ligados ao modernismo também visitavam Campos e Jordão, ou seja, tem uma importância artística da cidade para a construção de uma história da arte brasileira, principalmente em São Paulo, de que é uma cidade que já tem uma relevância cultural, e a Felícia vai lá e soma e constrói, enfim, com o governo do estado essa instituição que é realmente muito bonita e vale a visita e super ansioso para poder voltar em breve. Com certeza. e eu também quero aproveitar para anunciar que nós vamos fazer essa exposição que ela nasceu virtual por conta da pandemia, ela vai acontecer fisicamente no Clube A Hebraica, em breve, vocês vão ser avisados, mas em breve ela vai estar montada lá e eu gostaria de convidar todos para participar. Ao mesmo tempo, convidar quem quiser se aprofundar ainda na obra de visitar o Google Arts and Culture, que é o Google, montou uma parceria com muitos museus, milhares de museus no mundo todo e colocaram, disponibilizaram esse acervo, esse banco de dados todo na internet. O link é Google Arts and Culture. e nesse local, eu, por acaso, pesquisando sobre a Felícia e o Isai, encontrei no acervo da Fundação, ah, tá aí, ele colocou o link, da Fundação Portinari, justamente uma caricatura que o Portinari fez do Isai Lerner. Olha, nossa, imperator é muito bom, nosso técnico aí é muito mais que um, muito legal. Olha esse desenho, que genial. quem que fez consegue ver caricatura? Ah, do Portinari, olha que legal. Nossa, esse eu não tinha visto, cada vez uma surpresa. E tem uma caricatura dele do Isai também, não sei se você vai conseguir colocar Isai Lerner aí, ou imperator, você vai ver, que é o Portinari. Eu comecei a, ó, essa caricatura do Isai, olha que legal. Que tá feita no verso de um cardápio de um navio e eu comecei a especular que poderia ser a viagem que o Cândido Portinari fez a Israel, onde ele desenhou, foi convidado pelo governo israelense, é um dos primeiros artistas brasileiros aí, e provavelmente, como o Isai foi presidente da Câmara Brasil-Israel, eventualmente ele teria acompanhado o Portinari nessa viagem, enfim, tem material para mais pesquisa aí, Fernanda, para você continuar o seu trabalho, fazer o doutorado agora. não, eu acho que, além dessas relações, eu acho que a obra da Felícia ainda merece muitas pesquisas, a gente tem esse trabalho importante do Federico Moraes, publicado pelo próprio museu, mas acho que ainda vale mais pesquisas, mais teses, ainda que mostrem a importância mesmo da Felícia para a arte e a constituição desse museu público, né, que acho que é legal ressaltar também que é um museu público, todo mundo tem o direito à visitação e está aberta. Acho que é bem bacana também e convite também para as pessoas pesquisarem a Felícia Lerner, acho que é super a pena. Com certeza. Enfim, alguma pergunta? Eu não estou vendo o chat, se alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta, aproveitar. Sim. Felícia criou escola, deixou discípulos, sua presença em campus foi polo de atração para outros artigos, artistas? Olha aí, acho que, Angélica, você poderia responder. Sim, sim, a Felícia deixou, sim, assim, Campos do Jordão é uma cidade que tem uma vida cultural bastante interessante, né, então, o próprio museu também tem feito um trabalho de prospecção de artistas verificando possibilidades, né, mas com certeza a Felícia fez sim discípulos. Ela se não fez discípulos, com certeza é uma referência e inspirou uma geração aí de novos escultores, certamente. Ah, como, isso aqui eu consigo ver, agora estou vendo, agora eu consigo ver aqui as perguntas, mas acho que, acho que é isso, isso, então fica aqui o convite para que todos visitem a exposição Mulheres no Acervo do Museu Judaico, que está no site do Museu Judaico, o link que o Imperator colocou aqui, visitem o Museu Felícia Lerner, acho que é uma oportunidade única e aproveitar que ainda com a pandemia é um museu aberto, não é, a gente, isolamento, distanciamento social, dá para cumprir todos os protocolos de segurança e fica aqui o convite para a nossa próxima live que vai ser na segunda-feira que vem com o professor Nachman Faubel e o documentarista Milton Weintraub e nós vamos falar sobre a Frida Wolf, a nossa outra mulher. Então, inscrevam-se no canal do Museu Judaico, façam sua doação ao museu, a Linda está colocando, é verdade, que a gente tem alguns esboços também dos desenhos, então visitem, ainda não está aberto o Centro de Memória, mas quando abrir, visitem, que vocês podem ter acesso a esse documento original, aos desenhos, aos manuscritos da Felícia, será um prazer enorme receber vocês. Então, Fernando, muito obrigada pela sua participação, por ter aceito o convite, Angélica, vamos estreitar ainda mais os nossos laços, foi um prazer enorme e agradeço muito a participação de vocês. Obrigada, Bia. Obrigada, Bia, obrigada. Muito bom, boa noite. Bom dia, espero estar me comunicando com o Centro de Memória do Museu Judaico. Eu sou Daniela Strancki, de solteira, era Wail, e eu abri os olhos ao fato que era a última pessoa viva da minha família. Quer dizer que nossa passagem neste planeta ia se evaporar. Eu queria absolutamente deixar uma semente, uma prova de que eu existi. O problema era deixar aquém todo esse material. o Centro de Memória do Museu Judaico de São Paulo é o acervo que conta a história da imigração judaica no Brasil. É um dos maiores acervos da América Latina e faz parte do Museu Judaico de São Paulo. O Centro de Memória consiste num dos melhores acervos em que pesquiso e que já pesquisei. Ali não só encontrei fontes para a minha pesquisa, mas também histórias de vidas carregadas de sonhos, medos, desejos, lutas, conquistas e glórias. E a outra coisa eu acho muito interessante com o Centro de Memória em que essa força é também de transmitir a informação para um público não só acadêmico, mas uma população local. Então, essa dimensão me parece muito única. Esse acervo guardado não tem a mesma importância. Ele precisa estar nas mãos das pessoas, né? Então, a gente faz palestras, bate-papos, a gente tem o Dia do Objeto, que é um evento muito significativo, que a pessoa traz um objeto e conta a sua história. A gente tem cursos que a gente também promove, exposições. Parece que não é nada, só são folhas de papel escritas, mas para mim isso tem mais valor do que muita coisa que poderia ser de ouro, prata, brilhante, o que seja. Ou deixei, melhor, deixei uma mostrinha de que eu não passei pela vida sem ter existido. de que o 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 Legenda Adriana Zanotto